Após termos ido até Ushuaia, nossa meta agora é ir ao Alasca, para percorrermos todas as Américas de ponta a ponta. Estamos na cidade de Jackson, é uma cidade antes da entrada de um parque nacional chamado Parque Nacional Grand Theton. A gente vai para lá amanhã, então a gente parou aqui hoje, vamos dar um tempo aqui na cidade, amanhã cedinho a gente já vai e entra direto no parque. Eu acredito que amanhã também a gente já entra no Yellowstone e fazemos uma parte dele e vamos levar vocês com a gente. Mas hoje vamos mostrar a cidade, está com bastante vento aqui, então provavelmente vamos só gravar e para vocês verem como essa cidade é bonitinha. É uma graça, né Vi? Sim, muito bonito mesmo. E hoje foi dia de fazer mercado também, né? É, hoje foi dia de fazer mercado. Estou com a câmera aqui escondida por causa do vento. Então, bora lá! E vai esfriar de novo. Vai, né? Olha só, aqui é o Correio dos Estados Unidos, as montanhas lá em cima, bem arborizado aqui. E a cidade é bonita, hein? É bonita, estamos fazendo uma caminhada aqui, muito linda mesmo. Olha só, gente, aqui tem um ponto de ônibus, os ônibus que passam aqui. E olha, toda emidraçada, aqui no teto também. E aí fica protegido aqui da neve, né? Quando está neve. Achei com frio, né? É. Um RV Park, bem grande. E olha o trânsito aqui. Ainda bem que a gente veio a pé, né Vi? É, parece cidade grande, né? Aqui não é tão grande, mas também não é muito pequeno. É. Aqui as lojas, DJ Max, do lado da montanha, né Vi? Aham, olha aí. É um escritório de advocacia, é óbvio? Que bonito. Bem excelente. Olha lá, um monte de urso ali, perto do ônibus. Vamos lá mais perto. Vamos passar mais perto. Tirar umas fotos, ó. Olha lá, os ursos ali em cima. Que bonitinhos. E ali na frente tem mais um urso. Nossa, os primeiros ursos, hein? É. Até agora a gente só viu um urso assim. Graças a Deus. Mas logo, logo a gente vai encontrar uns, hein? Aham. Ali é a Harley Davidson. E lá em cima tem um ursinho pequeno. E tem um ursinho pequeno, né? Ah. Ah, que coisa boba. E lá em cima tem mais, ó. Quase. É. Vamos tirar foto aqui com ele? Ah, e ali tem mais coisas bonitas pra tirar foto. Ali o ursinho subindo. E aqui é a mamãe ursa, eu acho. E aqui é uma loja de móveis e decoração, eu imagino. É isso mesmo. Ah lá o almoço. É isso tudo que a gente vai ver agora nos parques, né, Vi? Aham. Espero que a gente veja. Eu não quero ver um urso assim tão de perto como a gente viu agora. Não? Não. Não precisa ser tão de perto. Não precisa ser tão de perto. Assim, abraçado com urso? Abraçado com a Joselita? Não. Não precisa. Ó, gente. Olha que grande esse. É um motorhome, ó. E puxa um hammer ainda. Ó. Olha. Isso é grande, hein? Olha, ali tem uma igreja bonita. Ali umas lojas. Aqui um banheiro público. Tudo limpinho. Uma praça bonita. Bem legal. Aqui mais lojinhas. Ali tem mais ursos. E ali uma pracinha bonita. Vai atravessar? Muito bonito aqui. Olha, então saiu. Que legal. E o restaurante bonito. Vamos lá do outro lado da rua? Já estamos no Parque Nacional Grandetton. Gente, eu acho que é assim que fala. É muito bonito aqui. Vocês viram aqui essas montanhas com os picos nevados. Agora a gente vai pra um ponto de vista panorâmica. E... Vamos mostrar pra vocês. Diz que lá é muito bonito. E tem uma vista muito boa até. De todas as montanhas. E já tá nessa vista, né, Mi? Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Mas... Vamos mostrar pra vocês. Chegamos aqui no Teton Glaciar Vista Panorâmica. E olha só essa vista. Joselita ficou linda aqui. Com esse fundo aqui dos glaciares ali. Muito lindo, né? Merece uma foto? Merece. Tira a foto aí. Gente, em toda a extensão aqui do parque tem a ciclovia. Como vocês podem ver, ó. Tem a ciclovia. E tem muita gente andando de bike aqui. Muitos motorhomes. E aqui o pessoal para, tira a foto, fica um pouquinho, curte um pouco a paisagem. E nós vamos seguir. Porque hoje ainda a gente vai no Parque Nacional Grandetton. Gente, olha essa vista. Olha essa água. Que lindo. Vamos lá. É, carros grandes têm esses problemas, olha. Para estacionar. Meu Deus. Olha, vamos descer, lógico. Vamos. Ah, acho que não. Eu fiquei tão embasbacada com a vista que eu nem tranquei a Joselita. Gente. Estava aberta, né? Agora me aberta. Desculpe. Desculpe. Olha a cor dessa água. A cor dessa água. Cuidado para não tropeçar, tem um monte de lugar. Acho que não desce muito. Não. Não. Ah, vamos ver. Onde vai? Deve ter que chegar muito na festa. É? É. Vamos ver. Às vezes sobe para ter uma vista melhor. Sempre a gente não encontrar nenhum urso, né? Vamos ficar falando alto, porque... Para espantar eles. As regras, né, Vi? Falar alto. Ah, eu vou correr. Vamos ficar conversando. Não pode correr, homem. Não, eu corro mais do que você. Ai, filha da mãe. Aí ele pega você. E eu estou salvo. Nossa, isso que é amor, hein? Estou brincando. Vocês já ouviram a gente falando tão alto assim? Não, né? Não, né? Isso é medo de urso. Olha, gente. Que aventura, viu? Que aventura a hora que apareceu o urso. Para, José, de falar. Eu só quero ver o urso quando a gente estiver dentro da Joselita. Ele aparecer lá na janela. Não, tá bom. Não, eu prefiro ver o urso agora do que perto da Joselita. Não, eu não quero ver o urso agora. Tá bom. Não, eu não quero ver o urso. Eu pensou o urso se invoca com a Joselita? Não, eu quero ver o urso. Por causa do escapamento? Do barulhinho, né? Não, não, não. Ele sente como uma ameaça? E agora, direita ou esquerda? Esquerda. Não. Ah, é esquerda? É que eu pensei... Bom, vocês sabem. Mulher não tem senso de direção. Eu pensei esquerda e estava falando direita. Eu sempre pergunto para a Cris. Qual esquerda? Essa esquerda ou essa esquerda? Ou essa direita ou essa direita? Porque eu nunca vi. É, mas... Fazer o quê, né? Tem mulher não que tem senso de direção incrível. É a Mayara mesmo, que está fazendo aniversário hoje. É verdade. Parabéns, meu amor. Muitas felicidades. Aê. Muitos anos de vida, muita saúde, sucesso. Que seus sonhos sejam realizados. Aê. A gente ama muito. A gente ama muito, mas agora não posso falar mais nada. Sua mãe já falou tudo. Beijos, amor. Beijo. Também te amo. Parabéns. Aqui não é, não. É mais pra lá, né? Não é mais pra lá. Não andou nada. 1,1 milha? É. Dá 2 quilômetros? É, 1 quilômetro de pouco, né? Então, 1.600 quilômetros. 1.600... Falta 1 milha ainda. Ah, só andamos 600 metros. Então, vamos continuar falando. Vamos continuar falando. Vamos continuar falando. Falando alto. José, já volta você com essa história de urso? Pelo amor de Deus. Eu não tenho nenhum aplicativo que monitora os outros. Eu não sei se tem urso aqui perto. Olha lá. Tá vindo gente, hein? Tá vindo gente, aí? Tá vindo gente, aí? Para de ficar falando de urso. Você não sabe? Lei da atração. Eu vim aqui pra ver o urso. Eu? Eu vim pra ver o urso na estrada, já falei. Nossa, mas tá cheio de abelha aqui. É. É, mas é como é, né? Ah, meu Deus. Mas é muito lindo, gente. Vocês estão vendo aqui a coisa mais linda. Espero que a vista valha a pena. Já estamos há 10 minutos de caminhada. Não saímos do lugar. Quantos minutos era? 24, né? Mas ainda falta água. Caraca, a gente esqueceu de pegar água. É. A gente saiu que não era pra andar muito, né? É. A ideia, né? Ah. Ah, o tanto é que nem fechar a porta sem fechar. Pois é. Não vou andar nada. A ideia era essa. Imagina. Caramba. Ah, olha. Eu acho que... Eu acho que deu. Eu acho que deu. Acho que a gente pode parar por aqui. Eu tenho horário, eu tô com fome também. É. Olha. Mas... É isso aí. É aqui. E tá muito bom. Vamos tirar uma foto? Então, vamos voltar. Valeu. Mais 15... É. Mais 13 minutos. A gente tá de volta na Joselita. E... É isso. É isso. Já begui. Que... Que puço preto que é. É? É? Eu vi, eu vi. É isso aí? 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 Você vê o bairro? Não, ele está pitted! Foi. Era preto. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Não era grande. Não era grande. Ela falou que era um pequenino. Era pequeno. Era pequeno. Mas eu vi. Ai, meu Deus. A moça apontou para a gente que tinha um urso ali no meio da mata. E aí eu fiquei com câmera rapidinho. O Claudio viu. Eu não cheguei a ver. Era um preto. E ela falou que ele era pequenininho. Mas o que acontece? Eu vi um caminho inteiro falando alto. E quando a gente faz isso, eles se afastam, né? Talvez foi isso que afastou. Mas... É o meu primeiro urso. O Claudio viu. Eu não vi. Mas você tem o pequeno. Tem o grande. É. Continua. Hã? Eu acho que a gente vai dar uma olhada. É. Olha, gente. Não é que tem urso mesmo aqui? Espera aí. Eu tive a impressão de ver o movimento ali. Não. Bom, eu vou deixar a câmera no mato. No mato? Assim, para o mato assim. Ligada. Ligada. Para ver se a gente vê algo. Eu vi direitinho. Você viu? Eu vi. Ele estava de costas assim. Para lá assim. Meu Deus. Ali se deita no ombro do Miguel. Miguel deita no ombro da Lig. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo bem? Brasileiros. Brasileiros. E eu vim de poupes. A minha ponte ali. Tira. Verdade. Tira. Tira. Tira.